Mais uma grande rua aqui que a gente vai proceder o calçamento Olá gente, bom dia Mais uma grande obra que nós estamos pretendendo entregar no aniversário da cidade Gelsão, calçamento da rua José Francisco dos Anjos Ali na frente a gente vai mostrar pra vocês a casa da criança Então aí Gelsão, o que é que alegria nesse aniversário da cidade de ter várias conquistas? Com certeza Vinícius, mas isso aí já virou uma norma da nossa gestão O trabalho não para, a gente continua trabalhando em prol do povo É por isso que estamos aqui pra poder realmente trabalhar em prol do povo Somos trabalhadores desse povo maravilhoso da nossa terra Então vamos mostrar aqui o pessoal, Fábio Aqui já começou a colocação dos meio-fios É uma grande avenida mesmo Que liga ali a rua do nosso famoso Gazula, do Bazinho do Gatinho Até a rua Tiradentes, onde nós já acabamos de calçar também E aí a gente já vai inaugurar as duas ao mesmo tempo É um país querido por nós, que tinha esgoto a céu aberto, Gelsão Com certeza E nós fizemos a primeira intervenção ali E fizemos a segunda intervenção de uma grande rede de esgoto Aqui também, para favorecer o pessoal Ali na frente vocês podem perceber a casa da criança Então tá aí, o trabalho não pode parar Tamo junto A coisa melhor do mundo Porque nós ficar aqui nessa terra toda molhada Essas barras de água empatando a gente E onde quase que a água entrava aí Eu pedi o homem pra acabar, a água saiu, né? Mas graças a Deus nós temos o prefeito do Alquim É uma criança, pra mim ele é uma criança Eu tô com 84, vou não fazer 85 Ele tem idade de ser meu bisneto Obrigado, obrigado, viu? Seja feliz, meu filho Deus abençoe grandemente a senhora, viu? Amém, que Deus vai lhe dar tudo de bom Porque você tá olhando pra pobreza A gente sofreu muito, o caminhão passando aqui, o huracano quase vira minha casa Mas graças a Deus, Deus é Pai, Deus é Pai E esse filho de Deus, que chegou, é filho de nossa terra E esse filho de Deus, que chegou, é filho de nossa terra